Oba! Canal Elétrico, sabadão! Ó o carnaval, gente! Cajurioca chegou a levantar seu astral Vem ficar com a gente, samba é diferente, é sobrenatural Cajurioca chegou a levantar seu astral Vem ficar com a gente, samba é diferente, samba é natural Eu já comprei meu abadá, já comprei meu abadá Hoje eu quero samba na avenida Eu já mandei vovó cegar, de outra tristeza sai pra lá Só alegria, quem quiser pode chegar E o batuque vai rolar, até o raiado tinha Se ficar puto é pior, cega eles vovó É samba, é filosofia, vem samba Se divertir, o canal elétrico vai fazer você sorrir Vem samba, em alto astral Finge que é fofoca e espalha pra geral Vem! Vem samba, se divertir, o canal elétrico vai fazer você sorrir Vem samba, em alto astral, finge que é fofoca e espalha pra geral Lá, láiá, láiá, láiá Lá, láiá, láiá, cajuri-oca acabou de chegar Lê, 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 firma o batuque pro coro comer Lá, 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 cajurioca acabou de chegar Lê, 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 temos o batuque pro corocomir Já comprei meu abadá, já comprei meu abadá Hoje eu quero sambar na avenida Eu já mandei vovó cegar, de outra estrela sai pra lá E aí, Fabiano? Só alegria, quem quiser pode chegar Lá, 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 cájurioca acabou de chegar Lê, 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 limo batuca pro pôr o comer Filalaiá, laiá, o canal elétrico acabou de entrar Lê, 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 limo batuca pro pôr o comer Já comprei meu abadá Hoje eu quero samba na avenida Eu já mandei vovó cegar João Tristeza, sai pra lá Arrasa, cabeça, só alegria Quem quiser pode chegar E o batuque vai rolar Até o raiar do dia Se fica curto é pior Cega, cega eles, vovó Ter samba é filosofia, vambora Vem sambar, se divertir O canal elétrico vai fazer você sorrir Vem sambar, em alto astral Finge que é fofoca e espalha pra geral Vem sambar, se divertir O canal elétrico vai fazer você sorrir Vem sambar, em alto astral Finge que é fofoca e espalha pra geral Lá, 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 canal elétrico acabou de chegar Vem, lê, 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 lê Vem o batuque procuro comer Anão elétrico acabou de chegar Vem, lê, 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 lê Vem o batuque procuro comer Já comprei meu abadão Ei, que eu dancei, viu? Dancei, dançando, curtindo os velhos carnavais que eu pude, com a força de Deus, sempre em primeiro lugar, poder participar aqui nesse Yacht Club maravilhoso. Que lugar fantástico. Cajurioca, rapaz. Dancei, viu? Deu pra cansar, né, Fabiano? Sejam bem-vindos, viu? Boa, salve, salve. Aquela câmera ali é toda sua. Deixei Scooby-Doo só pra vocês, olha. Alô, Scooby! Hoje, sabadão, vocês que têm uma história bacana com a Barra dos Coqueiros, né? Tá ali, ó, a nossa Barra dos Coqueiros. Do outro lado da poça, é a nossa Barra dos Coqueiros. Conte tudo e não esconda nada. Então vamos contar. Família Cajurioca, mais uma vez aqui, né, meu amigo Fabiano, juntamente com o Cris, Jornal do Basto, Edmandrário, Vulgo Gegê. Geleita. Falou que tá fazendo regime. Geleita, vou lhe dar todo o meu regimezinho, viu, Geleita? E titi no Tantã. É, Geleita, lá em casa, depois que eu emagreci, a esposa jogou as pinças fora. Depois eu lhe conto o que ela fazia com as pinças. Lá em casa, nem pinça pra arrancar a sobrancelha tem mais. A DJ Mary Jane tá aqui, sempre linda. A Top Equipamentos. E o nosso Yacht Club de Aracaju, em agradecimento ao nosso querido Comodoro Eugênio. Um abraço ao nosso querido Vinícius Porto. E olha, vamos dar a volta. Porque assim, ó, o programa só fica bacana assim. Dá a volta, porque aqui eu quero mostrar agora, né? Olha aqui, ó, essa grande homenagem ao nosso querido Orelhinha. Orelhinha tem uma história linda de vida com o nosso Yacht Club. Por amor ao Yacht Club. E hoje esse programa nós vamos dedicar a ele, Antônio Fernando Franco Sobral. O eterno Orelhinha com a gestão por amor ao Yacht. Olha lá, o Comodoro Eugênio, Matias Paulinho da Silva, Carlos Zermínio, né? Presidente do Conselho, Paulo Marcel Santos. Mas aí, ó. Orelhinha, meu querido, você, essa figura maravilhosa e ao Yacht Club. Muito obrigado, porque a TV Atalá é a TV dos Sagipanos. A TV que mostra verdadeiramente a nossa história, a nossa vida, a nossa cultura. E o Carnaval do Yacht tem história. Caju Rioca, bota o povo pra dançar. Viva! Segue frente, não se apavora. Segue frente, não se apavora. Se não vira em contasão, vai saber esperar a sua hora. Segue frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. As vezes a felicidade demora a chegar. Rainha, que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra Vitor? É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar, Cris Borges. Na vida é preciso é só Deus. Se corre o que tem que lutar. É Deus quem é o ponto? O quê? O quê? Rega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Muita calma nessa hora. Basta acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Rega essa cabeça. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que o novo dia vai raiar. Coloca a cabeça aí. Palma da mão. 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 Vai, Cris. Quem cultiva as sementes do amor. Segue em frente e não se apavora. Medindo a vida encontrar de sabor. Vai saber e será a sua hora. Quem cultiva as sementes do amor. Segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor. Vai saber e será a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. Mas é viado e só mais o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se for não tem que lutar. É Deus que aponta, 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 aponta. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Muita calma nessa hora. Pode acreditar que um novo dia vai ganhar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai ganhar. Sua hora vai chegar. Palma na mão, palma na mão, palma na mão, palma na mão. E diga espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu. Diga espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu. Diga espelho meu, diga espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu. Diga espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu. E aí cabeça? Comando é seu. Piti paparab...